Agora, a vida crística que se manifestou, mas que deve se manifestar também em todos aqueles que se dispõem a fazer de si mesmos a manifestação do projeto de Deus e tornar vida na própria carne os princípios universais e crísticos deixados pelo Filho do Homem. Então, aqueles entre nós que se dispõem a fazer de si mesmos, não aquilo que são, mas de fazer de si mesmos a manifestação do projeto de Deus, porque nós não somos a manifestação do projeto de Deus. O projeto de Deus era outro e a humanidade fez outra coisa. Então, agora nós temos outra possibilidade. Então, aqui não está dizendo claramente, mas pode-se compreender, entre outras coisas, que a volta de Cristo seja para nos dar uma outra chance de ver nele, quando estiver aqui, de novo, de ver nele o que Deus planejou para nós. E vamos ver se desta vez, nós em vez de nos tornarmos só devotos, se a gente compreendesse que Ele está aqui para nos mostrar o que devemos ser. Será que nós estamos preparados, ao menos mentalmente?